Confort Colchões, a maior e mais nova loja de colchões e cama box de Querência e região, na Avenida Oeste nº 521, ao lado da Panificadora Central. O café da manhã do Sindicato Rural de Querência contou com a presença de muitos produtores nesta quarta-feira. E um dos assuntos que movimentou a conversa foi a falta de chuva em alguns pontos do município, como destaca o presidente do sindicato, Gilmar Ventes. A grande conversa, muitas conversas paralelas era com a questão da chuva. Graças a Deus ontem veio para a grande maioria, ainda falta algum lugar que não veio. Nós temos regiões do Pingo d'Água, assentamento, em Roda cidade que choveu muito bem, outros não choveu, então é sempre um assunto corriqueiro. Nós estamos ali sem março, ainda não passou o mês de março e já temos problema de falta de chuva. Então, é uma coisa que realmente preocupa, o produtor fica ansioso, nós temos bastante milho plantado no cedo, mas temos também aqueles que atrasaram o plantio, por qualquer motivo, e que ainda demandam muita água. Sabemos que a água daqui para frente vai ser cada vez menos e pode vir a faltar para as últimas culturas. Gilmar Ventes também fala sobre novidades na área do agronegócio que estão chegando no município. Novidades que geram dúvidas. Elas são compartilhadas e algumas sanadas entre os próprios produtores. Muita coisa vindo, com o que já está consolidado a gente tem o diálogo diário. A soja está consolidada, o milho está consolidado. Nós temos agora a intenção, muita gente botando o pivô central, a irrigação, na cultura do feijão que vai ser usado para plantar na terceira safra do ano. São assuntos, são coisas que a gente tem que ir aprendendo, o produtor está tentando se atualizar. Da mesma forma, o algodão chegando em querência, não só com os grandes grupos. Nós temos hoje a CCC Agrícola plantando, nós temos a Maggi, o Grupo Maggi plantando em grande volume já. Outras pessoas, produtores, tentando entrar também nesse mercado. É uma coisa que vai acontecer em querência nos próximos dois, três, quatro, cinco anos. De repente, a gente terá muita novidade, porque haja vista que a terra de expansão agrícola em querência, ela afindou. Nós não temos mais a condição de poder abrir mais áreas. Ou o produtor intensifica o uso do solo que ele tem, da área que ele tem e se conforma com aquilo. Ou então tem aquele produtor que opta em vender o que tem aqui em querência e parte para outras regiões, com a terra ainda mais um valor mais acessível. Então, todas essas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas para os que estiverem aqui em querência, a gente sabe que a preocupação sempre é melhorar. É fazer melhor, tentar gerar mais renda, dar oportunidade para mais gente. E querência é o resultado de tudo isso. Das ações iniciais, desde a época da colonização, da madeira, depois veio arroz, depois veio a soja, pecuária, e depois veio a soja, se construiu, veio o milho. E agora, daqui para frente, o cenário vai ser totalmente diferente, mais ágil, mais dinâmico, cada vez com mais velocidade as coisas irão acontecendo. E o produtor, no meio disso tudo, tem que ser assertivo. Tem que ser assertivo nas suas decisões para poder continuar na atividade. Sabemos que, até então, os últimos dois anos, as colheitas foram boas, os preços interessantes, tanto na hora da venda quanto na compra. Então, o resultado operacional foi interessante. E daqui para frente, a coisa aperta. O preço da soja subiu bastante, o madadubo muito mais, as máquinas triplicaram de preço em dois anos. Então, assim, é nesse cenário novo que nós temos que nos ajustar a essa nova dinâmica de mercado. Mais agressivo, muito mais volátil, guerra na Rússia, todo mundo achando que o dólar subia, ele na verdade foi baixar, taxa de juros interno subindo. Então, nesse cenário todo, o produtor tem que estar atento para não cometer imprudência. Ele não pode ser imprudente nas suas tomadas de decisões daqui para frente. E é o que ocorre, esse diálogo que a gente vem aqui, dos que se propõem aqui a trocar ideia e, às vezes, sai aqui até com uma ideia diferente, com uma visão que, às vezes, o seu vizinho tem, que é diferente da sua, que, às vezes, você tem que equalizar também e levar para dentro do seu negócio. De certa forma, é mais ou menos isso que a gente conversa. Então, se não tem uma pauta específica, todos esses assuntos são puxados em pauta e são relatados aqui, além dos acontecimentos cotidianos aqui da cidade. ou, ah, vai sair um asfalto para o Pinho d'Água, para o Coutinho União, vai ter, tomara Deus que a 243 seja asfaltado e por aí afora. E questões políticas também, a gente trata aqui dentro. Exemplo, da semana passada, teve o evento na Câmara, aquele acontecimento que todos também estamos ansiosos para o anseio de ver o resultado final disso tudo. Então, é mais ou menos isso. A gente sempre atento a tudo que acontece e tentando fazer o melhor por querência, para a nossa cidade e para as pessoas que aqui vêm. Obrigado. Obrigado.